Adicional, Arranjo e Regência, Maestro Vanderlei Pereira. Interpretação, Coral Ecumênico Boa Vontade, da cidade de Brasília, Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E Orquestra Boa Vontade, com a participação do povo que superlotava a Praça da Paz, do TBV, na capital federal. Durante o espetáculo Música Legionária, A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer A Arte de Vencer A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com Jesus, em celebração ao Jubileu de Prata do Templo da Boa Vontade. A Arte de Vencer com obra do compositor Paiva Neto, composta em Santa Maria de Arnoso, lugar de Lages, Portugal, no ano de 2001. Letra latim tradicional, arranjo e regência, maestro Vanderlei Pereira, interpretação coral ecumênico Boa Vontade. De Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. E orquestra Boa Vontade, com a participação do povo, que superlotava a Praça da Paz, o TBV, na capital federal, durante o espetáculo Música Legionária, A Arte de Vencer com Jesus, em comemoração ao Jubileu de Prata do Templo da Paz. E vamos agora, juntos, confiantes no poder extraordinário de Jesus, na medicina celeste, tomar da água fluidificada pelo Cristo de Deus e pelas falanges de Maria Santíssima. Salve Jesus! E nós agradecemos a todos vocês que estão em casa, todos estamos diante dessa mesa farta que o Pai Celestial nos ofertou, porque Jesus é o alimento que desce do céu, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e esse alimento material também, que vamos ingerir agora, com as bênçãos do Pai Celestial. Queremos agradecer, além de vocês que nos acompanham, agradecemos também a presença da Irmã Denise Viotto. Muito obrigado por sua vibração, suas palavras carregadas de amor, que todos sentimos a presença da Mãe Santíssima nesse momento tão especial. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de participar desse programa que cada vez mais enche o nosso coração e fortalece cada vez mais a nossa fé realizante. Obrigada! Leva um carinho para toda a família? Levo! Quem está acompanhando a gente? Conta! Ah, vou contar! O marido, Elcio Viotto, Tobias Viotto, Viviane Rumi Viotto, a Nora, Tobias Filho, e as netas do coração, Vitória e a Natália. E também a minha sogra, que sempre acompanha toda a programação da Comunicação 100% Jesus, na Ircelane Viotto, da cidade de Jundiaí, São Paulo. Nossa, nosso carinho a toda a família legionária de Jundiaí. E a todos dedicamos este mantra sagrado ensinado pelo irmão Paiva na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Salve Maria, a Mãe de Jesus! Salve Maria, a Mãe de Jesus! O coração de mãe não foge da dor do filho. Nunca faltarão palavras para homenagear Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe Universal da Cristandade, Mãe Cósmica da Humanidade. Por toda abnegação de seu espírito, desde o anúncio celestial feito pelo anjo Gabriel, quando a serva de Deus soube que seu ventre seria abrigo de luz para o Salvador dos povos. Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Por acreditar tanto em seu poder e sua autoridade, ela o incentivou a realizar o primeiro milagre nas bodas de Caná. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E viu os feitos divinais do Mestre Jesus crescerem. E boa mãe que era, orgulhosa das maravilhas, que testemunhava, aspas, guardava todas essas coisas no seu coração, fecharás. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51. E no momento crucial do sublime ministério crístico, corajosamente suportou com seu amado filho o indescritível martírio que sofreu. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51. Ave Maria, um canto de amor à Mãe Universal da Humanidade. Jesus Jesus Ontem Hoje E eternamente Super Rede Boa Vontade A rede da paz de que você precisa Pá deployed Mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem ao nosso coração O teu reino de bondade De paz e de claridade Na estrada da redenção Cumpra-se o teu mandamento Que não vacila nem erra Nos céus como em toda a terra De luta e de sofrimento Evita-nos todo mal Dá-nos o pão no caminho Feito na luz No carinho do pão espiritual Perdoa-nos, meu Senhor Os débitos tenebrosos De passados escabrosos De iniquidade e de dor Auxilia-nos também Nos sentimentos cristãos A amar aos nossos irmãos Que vivem longe do bem Com a proteção de Jesus Livra a nossa alma do erro Sobre o mundo de desterro Distante da tua luz Que a nossa ideal igreja Seja o altar da caridade Onde se faça a vontade Do teu amor Assim seja Seja o altar da caridade 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 Marcharemos no sul e no norte Ninguém pode essa marcha deter Pois se nós não tememos a morte Há quem é que nós vamos ter Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus Reunido por Pai Vaneto Consoante o Evangelho do Cristo de Deus Segundo João, capítulo 13 Versículos 34 e 35 Capítulo 15 Versículos 7 e 8 De 10 a 17 e 9 Ensinou Jesus o Cristo Ecomênico O Divino Estadista Novo Mandamento vos dou Amai-vos como eu vos amei Somente assim podereis ser reconhecidos Como meus discípulos Se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros Se permanecerdes em mim E as minhas palavras em vós permanecerem Pedi o que quiserdes E vos será concedido A glória de meu Pai está em que deis muito fruto E assim sereis meus discípulos Se guardardes os meus mandamentos Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai E permaneço no seu amor Tenho vos dito estas coisas Afim de que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja completa O meu mandamento é este Que vos ameis como eu vos tenho amado Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando E eu vos mando isto Amai-vos como eu vos amei Já não mais vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto aprendi com meu Pai Vos tenho dado a conhecer Não fostes vós que me escolhestes Pelo contrário Fui eu que vos escolhi e vos designei Para que vades e deis bons frutos De modo que o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome Ele vos conceda E isto eu vos mando Que vos ameis como eu vos tenho amado Porquanto da mesma forma como o Pai me ama Eu também vos amo Permanecei no meu amor A CIDADE NO BRASIL Diz-se o irmão Alziru Zarur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, é a salvação da humanidade. O que é Bruna? Ah, mas a mulher não tá trabalhando, não tá estudando. Ah, e tá vivendo as coisas do pai, né? Ui! Embora muito usada no plural, a locução prepositiva correta é A custa de Para melhor esclarecer, veja alguns exemplos do uso correto desta locução Vivia a custa do pai A funcionária conseguiu a promoção a custa de muito esforço Não custa nada lembrar que as locuções prepositivas femininas Devem receber a crase A custa de A base de A procura de A moda de No primeiro volume das diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo De autoria do escritor Paiva Neto Encontramos o uso correto da locução a custa de Abrir aspas Ao terceiro dia, Jesus Espírito ressuscitou Isto é, ressurgiu aos olhos humanos Com esse ato extraordinário, criou na alma dos seus discípulos Coragem capaz de enfrentar Suplantando-os A custa de Suas próprias vidas, se preciso fosse Todos os ódios e perseguições do mundo Por isso dizemos na LBV Valentia é assumir um compromisso e levá-lo triunfantemente até o fim Sem desanimar, com os olhos fitos no Cristo de Deus Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo Fechar aspas Vamos corrigir a cena Por que estou preocupado com o Paulo? Não trabalha, não estuda, não faz nada Ah é, ele está vivendo a custa do pai, né? Tchau, tchau A TV da paz Do amor E da fraternidade real Boa Vontade TV Emissora da Fundação José de Paiva Neto Assista agora Caminhando com Jesus Na LBV O programa a seguir é livre para todos os públicos Ei! Jesus está aqui! Vamos todos juntos O lugar é a entender Caminhando com Jesus Na LBV Deus está presente E viva Jesus Em nossos corações Para sempre O que existe depois da morte? O que existe, gente? A vida A vida eterna É o que Jesus nos ensinou E que aprendemos com a religião de Deus Do Cristo e do Espírito Santo Esse é o nosso assunto de hoje Vamos falar sobre o que existe depois da morte E existe a vida Por isso, convidamos você para estar junto com a gente Para aprender ainda mais Sobre as leis de Deus Sobre a luz do amor de Jesus Que é assim que ele nos ensinou O tudinho Bom, se a vida é eterna Dudu, por que nós precisamos estar aqui na matéria? Para fazer as coisas boas Para fazer as coisas boas Para aprender também Para evoluir Mas evolui só o nosso corpo? Não Evolui o que mais? Espiritual O nosso lado espiritual O nosso espírito Então, Davi Eu preciso valorizar a minha vida aqui na matéria? Sim Eu faço isso de várias maneiras, né? Cuidando da minha saúde É um jeito? O que mais? Ajudando as pessoas Ajudando as pessoas E, Júlia Isso quer dizer Que nós temos que aprender com Jesus Para saber como valorizarmos a nossa vida E como nos preparar para a morte É isso? E a gente tem que ter medo da morte? Não Não A gente tem que fazer a nossa parte É isso? Então, tá bom Olha só Já começamos o nosso estudo Aqui hoje Mas vamos apresentar Todos os participantes de hoje Do Caminhando com Jesus na LBV Além de você Que participa sempre Pelo 0300 10 07 940 Mande a sua manifestação Estamos aqui também com o Eduardo Santana Tem 11 anos Eduardo Davi Salis Oliveira Tem 11 anos Meu nome é Júlia Teixeira Eu tenho 9 anos E você que está em casa Mais uma vez convite Participe do nosso programa Caminhando com Jesus na LBV Quem nos ensina, gente As leis de Deus Como aplicar essas leis de Deus Na Terra Para sermos felizes Para entendermos os porquês Da nossa existência Porque eu vivo Porque eu nasci Porque eu convivo com a minha família Porque um dia eu terei que passar Pelo fenômeno da morte Ir para a vida eterna Quem nos ensina tudo isso, gente? Jesus Isso mesmo Vamos acompanhar a passagem Que está no Evangelho de Jesus Segundo Lucas Capítulo 16 Versículos de 19 a 31 Quem será que pode contar Para a gente Com muito conhecimento Essa história, gente? O Senhor sabe tudo Olá, crianças Hoje vou contar para vocês A passagem do Evangelho de Jesus O Rico e Lázaro Era uma vez um homem rico Que se vestia com roupas Muito bonitas e caras Vivia no luxo todos os dias Havia também um certo mendigo Chamado Lázaro Que vivia na porta Da casa do homem rico Ele estava muito doente Cheio de feridas pelo corpo E os cachorrinhos Eram a sua única companhia Todos os dias Ele observava A quantidade de comida Que o homem rico possuía E desejava poder comer Pelo menos as migalhas Que caíam da mesa Foi então Que o mendigo Doente Com fome Morreu Ele então Foi levado pelos anjos Para o reino dos céus Junto do pai Abraão O homem rico Também morreu Seu espírito Foi para um lugar Muito ruim Cheio de sofrimento Ele então Olhou ao seu redor E viu ao longe Lázaro Ao lado do pai Abraão Vendo isso Ele disse Tenha misericórdia de mim Mande que Lázaro Mole a ponta do dedo Na água E me refresque a língua Porque estou sofrendo Muito nessa chama Abraão por ele disse Filho Lembre-se Que recebeste Os teus bens Em tua vida Ou seja Ele teve a oportunidade De fazer o bem E não fez E Lázaro Igualmente os males Agora porém Aqui ele está Consolado Você porém Sofre muito Além disso Existe um grande Abismo entre nós Esse abismo Representa a lei Das obras O rico Precisava se arrepender Do que fez de errado E construir novas oportunidades Com boas atitudes Voltando para a história Um grande abismo Entre nós Que não nos deixa Passar para aí Nem você pode Passar para cá O homem rico Então pede Deixe então Que Lázaro Vá até a casa De minha família Porque tenho cinco irmãos E não quero Que cometam O mesmo erro Que cometi De não fazer o bem E não precisem Passar pelo que Eu estou passando Respondeu então Abraão Deus mandou A terra Moisés E os profetas Para que avisassem Sobre a maneira Correta de agir Na terra Seus irmãos Precisam ouvi-los Mas o homem rico Insistiu E disse Pai Abraão Eles só irão Escutar Se algum Dentre os mortos Ir falar Diretamente com eles Aí sim Eles se arrependerão Porém Abraão lhe disse Se eles não Ouviram os profetas Também não Ouvirão ninguém Mesmo que Ressuscite Dentre os mortos Assim como Jesus Não é crianças Que foi crucificado Ressuscitou E mesmo assim Muitos não ouviram E nem acreditaram Em seus ensinamentos De amor Mas nós queremos Seguir as lições De Jesus sempre Não é crianças? Bom Espero que vocês Tenham gostado Da história Eu fico por aqui Até a próxima Crianças Viva Jesus Senhor sabe tudo Ah, depois de ter ouvido Uma passagem Tão interessante Você deve ter ficado Com algumas dúvidas Não é? Nesse momento Jesus estava contando Essa parábola Para os fariseus Um grupo de pessoas Que acreditava Que existe A ressurreição Dos mortos Para eles O pai Abraão O pai de multidão Chamado assim Por ser pai De todo aquele povo Era uma das referências Mais importantes Para aquelas pessoas Nessa passagem Abraão Significa uma grande Grandíssima Autoridade espiritual Então Ter ido Para o lado De Abraão Significa Que Lázaro Foi para o mundo Espiritual superior Vamos retomar Então Então gente Nós tínhamos Esses dois personagens Tanto o Rico Como o mendigo Que chamava Lázaro O que aconteceu com eles? Eles morreram Eles morreram Certo O Rico foi para onde? Para um lugar ruim Um lugar ruim Um lugar ruim Mas ele foi para esse lugar ruim Porque ele era rico? Porque ele tinha dinheiro? Porque ele não ajudava As outras pessoas Ele não ajudava as pessoas Tanto que Lázaro Ele morava Bem pertinho, né? Desse rico E aí? Ele ajudava? Não Não ajudava Então ele era meio egoísta, né Davi? Então existe, Júlia Uma diferença entre Ser pobre Isso é Não ter dinheiro Ser desprovido De coisas materiais E ser humilde É diferente? É É diferente Eu posso ser pobre e egoísta? Pode Pode Posso Mas Eu posso ser pobre Ou rico Ou qualquer coisa E humilde Certo, Dudu? Certo E qual é a melhor opção, gente? Ser humilde Ser humilde Todas as opções Isso mesmo Todas as opções Como o Dudu destacou Isso quer dizer que quando, Júlia Eu sou bom Eu sou justo Depois da passagem da morte Eu vou para um lugar Em que isso é vivenciado Certo? Quem vivencia todas essas coisas? Jesus Jesus Quem mais? Sou Jesus? Está lá sozinho? Não Nossos anjos da guarda Nossos anjos da guarda Tem muitos espíritos de luz Não é isso, Dudu? Sim E só que eles estão tocando o arto lá em cima? Não Não? O que acontece lá no alto No mundo espiritual superior? Eles ajudam os outros Eles ajudam os outros Mas os outros só que estão no céu? Não Na terra Na terra também? Aham Então ajuda a gente? Ajuda Sério? Como que a gente faz então Para perceber essa ajuda, Júlia? A gente sente A gente sente Isso foi importante O que você falou, Júlia Porque se eu sinto Meu sentimento é de egoísmo Meu anjo da guarda Tem como se aproximar de mim? Ele é egoísta? Não Não, se ele está me ajudando Já mostra que ele não é egoísta Que ele é um ser de bondade Que vivencia o amor de Jesus Então, se a gente tem egoísmo no nosso coração Não tem nem como ele se aproximar Mas certo Agora vamos falar do rico O rico estava em um lugar bem ruim, né? Muitas pessoas chamam de inferno Outras pessoas chamam de umbral Esse lugar ruim Limbo Não importa o nome Gente, o fato é Após a morte Se eu cultivei o egoísmo O mal Não ajudei o meu próximo Isso quer dizer que eu vou me aproximar de seres Que tem essa mesma vibração, certo? Certo Só que é para sempre esse sofrimento, Dudu? Não? A gente tem chances para melhorar Tem chances para melhorar sempre Agora Muitas pessoas que estão em casa Ficam pensando Ah, será que o meu parente Que está lá Que já passou pela morte Que está no mundo espiritual Ele está num lugar bom Ele não está num lugar bom Fica preocupado às vezes com isso Aí bate a saudade Mistura tudo Como a gente faz? Para tranquilizar o nosso coração E até mesmo para ajudar esse ente querido Que muitas vezes Pode estar na situação do rico Ou pode estar na situação de Lázaro Né? Num lugar bom Como que a gente faz? Para ajudar essas pessoas Essa pessoa é um Espírito eterno Como que a gente faz, Dudu? Fazendo uma prece Fazendo uma prece Muitas vezes essa prece Dependendo da situação Ela precisa ser feita dentro da nossa igreja Do nosso tempo religioso Na igreja ecumênica Da religião de Deus Do Cristo e do Espírito Santo As pessoas se sentem muito Muito à vontade Para irem lá E também pedirem Por esses entes queridos Acho que você já percebeu Aqui na programação Quando a gente faz a prece A gente faz a leitura dos nomes Das pessoas que estão na terra Mas também Dos nossos entes queridos Que estão no mundo espiritual Porque como nos ensina o irmão Paiva Os mortos Não morrem Bom, vamos continuar falando dessa passagem O Rico viu que Lázaro estava lá Bem, tranquilo Enquanto ele estava sofrendo demais Aí o Rico falou assim Lázaro, me ajude Mas havia como se fosse um abismo Uma separação entre eles Eles estavam muito distantes Quem cria esse abismo Essa separação É Deus? São elas São elas mesmas Né, Júlia? Por que elas criam essa separação? Porque Elas fazem coisas ações Aí elas conseguem se separar de Deus E até mesmo Das pessoas que gostam delas E que fazem coisas boas, né? Então, Dudu Para a gente se aproximar De quem a gente ama Que está na terra No céu da terra Para a gente sempre conseguir Garantir a união Por exemplo, da nossa família Como tem que ser a minha atitude Como tem que ser a atitude Da minha família Do meu ente querido Tem que ser Tem que ser boa Parecida? Não Não precisa ser parecida Mas a gente precisa estar Na mesma sintonia de Deus E isso precisa Porque a gente é diferente, né, Dudu? Todo mundo é diferente Você é diferente da sua irmã? Sou Vocês fazem coisas diferentes? Sim Pensam coisas diferentes? Sim Mas vocês dois Aprenderam com seus pais E também na religião divina E também na religião divina Que precisam o quê? Sempre aprender com Jesus Certo? Isso é diferente entre vocês? Ah, não Não, né? Não Isso tem que ser igual, né? Tem que ser No sábado, quando Ela vai para a igreja Você vai jogar videogame? Não Tem que ir para a igreja também Tem que ir para a igreja também Então, se nós queremos sempre Garantir a união Queremos sempre ajudar Ajudar quem nós amamos Que está na terra Ou no céu da terra Precisamos estar na mesma sintonia E estar na sintonia de Deus Porque não adianta estar na mesma sintonia E só fazendo mal, não é? Não é isso, Davi? Como que precisa ser a nossa atitude Da família E também Em sintonia com Deus Como que a gente faz essa ligação? Imagina Como eu estou ligando uma cordinha aqui Ligo uma cordinha em você Em mim Em Deus E todo mundo ligado Como que eu faço Para essa cordinha ficar ligada? Só fazer a prece de manhã Pronto, já liguei a cordinha Em Deus E minha família Só isso? Não Fazendo o bem durante o dia Durante o dia tem que fazer o bem Durante a noite também Durante a noite Mas como assim, Júlia? Durante a noite? Eu estou dormindo? Pode sonhar coisas boas Pode sonhar coisas boas E muitas vezes esses sonhos Podem ser coisas do nosso subconsciente Mas tem vezes que esses sonhos São fatos que o nosso espírito Que também é eterno Ele vive durante o sono Você sabia? Então percebemos aqui Nessa conversa Que a vida é eterna E o irmão Paiva nos ensina Aqui no livro Jesus a dor e a origem De sua autoridade O poder do Cristo em nós Então é o poder, gente De valorizar a vida É o poder de entender As leis de Deus É o poder de sermos felizes E de fazermos Quem nós amamos Felizes também Na página 142 No subtítulo E nós ressuscitamos com ele O irmão Paiva nos ensina Prossigamos, pois, aprendendo com Jesus Que superando os dramas Do Getsemane e do Gólgota Ressuscitou dentre os mortos Para conforto e esclarecimento Dos corações terrenos E repetiremos então O que bradamos em 1997 No Rio de Janeiro No dia 31 de dezembro Na época, na passagem do ano novo Jesus ressuscitou E nós com ele Graças a Deus A morte é apenas A abertura de novas experiências De vida Todavia que ninguém considere O violento ato do suicídio E suas trágicas consequências Uma escolha libertadora Tudo até a morte Tem sérias leis disciplinantes Então para eu conseguir, gente Ir para um lugar muito bom Estar sempre perto de Jesus Dos meus anjos da guarda Como deve ser a minha atitude Aqui na Terra Boa Boa Isso também é valorizar a minha vida Na Terra, Júlia? Uhum O Dudu falava aqui Logo no início No início do nosso programa Que a gente precisa valorizar A nossa vida aqui na Terra Mesmo a gente A gente tem que valorizar a nossa vida Porque a gente aprende A gente se desenvolve A gente também convive com as pessoas Então nós precisamos sempre valorizar a nossa vida Respeitando o tempo estabelecido por Deus Agora Como quando tem uma situação difícil, gente Quando alguém está passando por uma crise Um problema de saúde E aí vem na cabeça assim Quero desistir da vida Porque está muito difícil Se eu for para o outro lado vai ser mais fácil Vai ser mais fácil, Dudu? Não O que acontece, Júlia? O sofrimento ele acaba? Não Quando eu acabo com a minha vida? Não acaba Ele triplica, gente Infelizmente Porque ele continua Estaremos ainda na vibração do sofrimento Então se não queremos sofrer Vamos cultivar a vida Vamos valorizar a vida Por mais difícil que seja Jesus nos ensina A vencer a dor Ele nos explica A origem dessa dor Da sua autoridade Perante a dor Está tudo aqui nesse livro, gente Como nos ensina o irmão Paiva Mas ainda temos esse complemento É um poder do Cristo Que se manifesta em nós Somos capazes De vencer tudo E de ainda ajudarmos quem amamos Que tanto na terra Como aqueles que estão no céu da terra Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco Depois do intervalo Você continua com a gente Que conversa empolgante, não é verdade? Mande as suas perguntas Os seus comentários também Para o nosso telefone 0300 10 07 940 Daqui a pouquinho estaremos de volta Boa Vontade TV ZYB 896 Reflexões da alma Diz Paiva Nato Essencial É que todos compreendamos Que a humildade É a ciência da coragem Que a humildade Vamos lá. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E pra ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Amanhã, ao vivo. No Assunto é Jesus, vamos aprender sobre uma postura que torna a nossa vida sustentável, também do ponto de vista espiritual. Você conhece a fé realizante? Vamos estudá-la juntos. Amanhã, às 5 da tarde, o Assunto é Jesus. Estamos de volta com o programa Caminhando com Jesus na LBV, especial valorização da vida. Isso mesmo. Porque todos nós somos Espírito Eterno, mas estamos na Terra para aprender, para desenvolver o nosso lado espiritual e assim sermos verdadeiramente felizes. Mas, pra isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as ciladas que existem nesse mundo. Existem muitos ciladas, né, gente? Às vezes bate aquela preguiça, né, Júlia? É uma cilada? É. Às vezes tem uma pedra, né, Dudu? No meio do caminho que quer fazer a gente tropeçar, quer aquele problemaço na escola. E aí, o que a gente tem que fazer, Dudu? Estudar. Estudar. E melhor. Ai, se deu errado a primeira vez. Eu desisto? Não, continua tentando. Continua tentando. Pode desistir, não, gente? Perseverança no bem. Bom, mas vamos acompanhar agora eles que sempre têm muitas histórias para nos contar, que passam por situações muito interessantes, inusitadas. Eles são os... Dedos que dão um show! Começa agora o ID do show de boa vontade! E hoje é dia de... Disposição! Isso mesmo! E vamos fazer exercícios físicos e mandar a preguiça embora! E para isso, vamos ligar para um convidado muito especial que está sempre disposto! Alô, Mindinho? Alô? Oi, apresenta a dedo! Você estava dormindo, Mindinho? Ah, eu estava. Não tem nada para fazer e eu não tive aula. Ah, então vamos resolver o seu problema. Que tal vir conosco fazer uma atividade física super divertida? Ah, atividade? Aquela atividade? Tem que correr, né? Ah, fazer uma atividade... Desenrola, Mindinho! Ah, sabe o que é, apresenta a dedo? É que o dia está nublado hoje, não está? Nublado? Não, Mindinho, está sol! Ah, é verdade. Mas, sabe o que é? É que eu não tenho roupa de atividade, sabia? Não, 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 não precisa de nenhuma roupa específica, Mindinho. Só precisa colocar uma camiseta. Ah, lembrei! É que meu pai lavou minha camiseta de corrida e ela deve estar molhada. Mindinho! Sua camiseta já está seca. Problema resolvido. Ah, eu já sei! Eu não posso! É que eu tenho que assistir à TV, é! Mas vai ser mais divertido do que ver TV, Mindinho. Além do mais, contribui para ter mais saúde. Temos que cuidar do corpo enquanto há tempo, hein? Ah, vamos deixar para outro dia, sabe? Melhor! Eu ainda tenho muitos, muitos dias para correr depois, aham? Ai, 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 Mindinho! Mas você fez alguma atividade ontem? Não, não fiz. E antes de ontem? Não, também não. É semana passada? Hum, semana passada eu acho que... Ih, também não. E a sua saúde, Mindinho? Como fica, hein? Ah, vou ter muito tempo para cuidar da saúde depois. Muitos anos, hum, hum. Ah, então tudo bem, Mindinho. Nós vamos até aí. Ah, como assim? O quê? Por quê? Ah, não, não precisa, não. Mindinho, seus amigos chegaram. Chegamos, Mindinho. E já que você não foi até nós, então nós viemos até você. Viemos contar uma história. Uma história? Isso mesmo. A história da cigarra e da formiga. E era uma vez uma cigarra que vivia no bosque sem se preocupar com o futuro. E esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha bem pesada, perguntou. Ei, formiguinha, pra que carregar isso tudo? E a formiguinha respondeu. E é que eu preciso guardar essa folha agora pra ter comida no inverno. E a cigarra não entendeu o porquê daquilo. Ainda faltavam muitos dias para o inverno. E quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. E dava tanto trabalho ter que juntar coisas para o futuro. Ela não estava nadinha animada com a ideia. Todos os dias ela ficava olhando a formiguinha carregar mais folhas. E a cigarra dizia. Deixa esse trabalho para as outras. Vamos descansar. E a formiguinha respondia. Não posso deixar para amanhã o que devo fazer hoje. Certo dia, o inverno chegou. E a cigarra começou a ficar com muito frio. E não tinha o que comer. Pois as folhas haviam secado. Desesperada, e foi bater na casa da formiga. E abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra muito doente. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quentinha e deliciosa. E então lhe explicou. Temos sempre que pensar no amanhã e não devemos desanimar do nosso trabalho hoje. Eu avisei que o inverno estava chegando. Mas mesmo assim você não deu atenção. Fique comigo agora. Vou te ajudar a passar o inverno. Mas espero que tenha aprendido a lição. Ai, que feio. A cigarra ficou enrolando, enrolando. E não fez o que deveria. Isso mesmo, Mindinho. Ela estava com preguiça. E deixou o desânimo tomar conta. Mesmo sendo avisada, Ela achou que não precisaria se preocupar. É verdade, Apresenta-Dedo. Mas o que essa história tem a ver comigo, hein? Ai, 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 Lindinho. Você não quis fazer atividade com a gente. E sabia que não tinha feito nada há vários dias. E o Apresenta-Dedo insistiu. E avisou você que poderia fazer mal para a sua saúde. E mesmo com tantos avisos, você ficou desanimado, Mindinho. E não quis fazer o que estávamos propondo, mesmo sendo para o seu bem. E não é que é verdade. É que eu pensei que eu poderia recuperar o tempo perdido depois. Mas agora eu aprendi que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Isso mesmo, Mindinho. Não podemos deixar de fazer o melhor para cuidar de nós e dos outros. Não podemos desanimar nunca. O Irmão Paiva nos ensina que reagir ao desânimo gera boa disposição. Por isso, é quando nos sentimos abatidos, devemos buscar forças em Jesus para mandar esse sentimento embora. Ai, que bom que vocês me avisaram sobre isso. Imaginem, se eu não tivesse vocês como amigos, ninguém ia me avisar. Não queria saber se estou fazendo certo ou não. Muito obrigado. Ah, mas fique tranquilo, Mindinho. Estamos aqui. Mas também Deus nos manda sempre um anjo da guarda e para nos intuir para o caminho certo. Mas para ouvi-los, temos de nos manter na sintonia de Jesus, fazendo o prece, fazendo o bem. Senão, eles não têm como nos ajudar. Ah, então quer dizer que se eu não fizer uma coisa certa, meu anjinho da guarda vai fazer por mim? Não, não. Ele vai intuir você a fazer a coisa certa. Vai se aproximar de você, mas tudo depende da sua força de vontade para vencer o desânimo. Então, você é quem vai tomar as atitudes. Ah, sim. Entendi. Então, peraí que eu já volto. De onde ele foi? Ele saiu correndo. Será que ele foi embora? Tcharam! 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 Voltei! Espero que ainda dê tempo de fazer atividade com vocês. Dá? Mas é claro, Mindinho. Vamos lá. E vocês aí de casa, não se esqueçam. Veçam o desânimo, façam o bem e dêem uma mãozinha para o mundo ser melhor. Ah, e que tal levantar do sofá e correr um pouco também, hein? Viva Jesus! Vamos lá, gente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Reflexões da alma Diz Paiva Neto É preciso sair do planalto das ideias para a planície das realizações. Diz Paiva Neto Vamos cantar com o clipe prece de São Francisco de Assis, na tradução do saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, Irmão Alziruz Arur. A letra é de São Francisco de Assis. Música de Newton Duarte, na interpretação de Laone Mariano e o coral ecumênico infantil Boa Vontade das cidades de Brasília, Distrito Federal.